Eu acho que o cinema devia ser de grata para o povo. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou, aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. É um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento do cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu expliquei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram a pôr do chanjada para o subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, o prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. Obrigado. Obrigado.